E aí galera, tá dando um torneio aqui do lado da minha casa e eu vou ir lá, vou mostrar pra vocês como que é longe a minha casa de lá, tanto é que eu vou pular a cerca pra ir lá filmar pra vocês. Deixei muito, muito like nesse vídeo, viu? Tô dando a minha vida, vou pular a cerca. E olha só, acontece essa vez de eu me rasgar e hoje eu botei minha roupa nova, então tomara que eu não me rase. Já pulei a cerca. Deixa eu botar minha máscara. Meu Deus, tá cheio de gente. Cheio de gente mesmo. Diz um oito ali. Como é que tá a laçada aí? É, quantos é mais do botão? Três. Eu nem tava filmando tudo. Três, classifica. Uma. Nossa. Podia ter vindo então. O laço mais fino do problema, né, então por lá em cima eu busquei o meu, no meio, né, eu ia trazer o da Argola Grande, que ele é o mais antigo, o verdeiro, e eu vou com esse aqui mesmo. O laço que eu comprei lá no Chiru Guasquiro, o Gilberto. Faz cinco anos desse. Chumbado de ponta a ponta. Kelly Rodrigues. Kelly Rodrigues. Vai, Tony. Vai, Tony. Vai, Tony. Vai, Tony. Vai, Tony. Vai, Tony. Vem, Ricardo, Claudio, Nur. E aí eu vou buscar o que me deve, se tá aí. Mas se não tá, fica pro final. Vamos embora, vai pela ponteira, vai viajando, mandando mais uma pra lá e pra cá. Vai conduzir a gente, né? Preca do tio Tony. É, preca do Tony. Foi embora, não, viu? Minha Nossa Senhora. Vambora, Hernani, Nunes. Hernani, Nunes, é um dos que lá. É um homem da camisa verde. No centro da sala, no centro do rim, cavalo, muro. Lançado na rede, a curta. Vambora, Hernani, vambora, Dian. Vambora, Dian. Pega a ponteira, pega a passagem. É boa do Hernani, nega. Vambora, Dian. Ricardo, Claudio, Nur, Rodrigues. E aí vem o Lucas Flores e tá. Se não tá, no final da volta, gurizada. Se não tiver, na outra volta, infelizmente é branca. Vai, é boa. É a mão do Dian. É a mão do Dian, Claudio, Nur. Vamos lá, Claudio, Nur. Vamos lá, Claudio, Nur. Vai na ponteira, vai viajando. É boa lá do Dian. É a mão do Dian. É a mão do Dian, vai do Claudio, Nur. Vamos lá, Claudio, Nur. Vamos lá, não tá, Lucas? Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora, Matheus Melo. Vamos embora, Taimini. Vamos lá, Kelly. Vamos lá. É a mão do Calma, é legal, é sensacional. Vambora, Davi. Vamos lá, Galinho. Vamos lá, garoto. Pega a ponteira, pega a passagem. Vai montando mais ponteiro, garotinho. Pra mim, tem condição. Libera pra mim. Vamos lá. Vamos lá, vamos embora, Davi Flores. Libera. É Davi Flores. Davi Flores. Vamos lá, Kelly Rodrigo. Vamos lá, Jefferson Lima. É o Joãoinho do Magno. É Jair da Silva e Henrique também, Paula. Não tá, Davi? Não tá? Aqui lançou duas só. Não foi mais. Não tá, Davi? Não tá, não tá, não tá, não tá, não tá. Vamos embora, Kelly Rodrigues. Libera Kelly Rodrigues. Jefferson Lima. Roninho do Magno. É Jair do Silva. É Henrique também, Paula. O Dias vai liberando. Segunda volta, infelizmente, quem não tiver, Branca, Guisalho. Não tem como tocar duas voltas sem estar aqui. Não tem recrutatário. Segunda volta, se não tiver, infelizmente, é Branca. Vamos embora. É, beleza. É no final, no final da volta, que depois da Paula, Dias, sim. Quem não tiver, não adianta me querer surrar na hora de luz. Vamos caminhar, se eu te paramos a meia hora e depois voltamos para as outras. É, três caras lá na piscina lá fora. Sumi a montar a areia. Não vou laçar. Olha, tu tá de calçadinhos. Tenta, tenta. A madonna mais uma passou, beijão. A madonna mais uma luz. É, como é? Bora, Tony. Acabou pra ti. Dá um oi aí, Ju. É. É, como é? É, como é? É, como é que é? É, como é? É? Vontade que eu tô de me atirar nesse açude aí Que tá calor Dá com pau Calorão, chegou o verão né gente Agora calor em cima de calor Eu tinha ido lá em casa, pegado uma cadeira Que é tipo do lado da cancha né Sentei ali Na sombra Aí eu ia filmar as armadas do Tony Mas o Tony errou Bem quando eu cheguei Ele já estava na quarta volta de laço Quando eu cheguei Aí Né Primeira volta que eu ia filmar ele errou Mas daí eu vou embora porque já tá muito tarde Não é que tá tarde É quase duas horas da tarde É nesse horário agora que eu tô filmando E eu quero almoçar né Porque tá um calor E não tem mais nada pra mim fazer lá mesmo Então eu tô indo embora Eu e a galeia Daí o Tony pegou a cadeira Subiu por cima Lá por cima Atravessou a cerca Que eu atravessei no início do vídeo E eu tô indo pra galeia Daí aqui a gente vai pra lá a estrada Agora tá dando um ventinho bom Ventinho bom Dói andar com a galera Ela é calma Ela é calma É bonita E dá pra andar assim ó De rédea frouxa Agora estamos chegando em casa Mas eu não vou aguentar o calor Acho que vamos ter que botar um galope Botar um galope da liga Olha só gente A gente pode sair a hora que a gente quiser de casa Porque olha onde é que é O torneio E olha onde é que é a minha casa É do ladinho Do ladinho Né galega Nossa eu tive um sonho essa noite Que eu tava pescando nesse açude aqui Mas que eu pegava uns peixes Do meu tamanho O que será que isso significa? O calorão meu pai Vamos galega Vamos que eu tô com fome Galeguinha Galeguinha Se fosse o Dali Red Ele tava com mais vontade de ir embora Porque ele tá sempre cansado Mas não A galeguinha não tá Ou tá né Do jeito que ela tá Dois dias pra subir essa lomba Galega Dois dias galega Eu tô com fome galega Se eu tivesse esses cabelos Acho que eu vou descolorir mais meu cabelo Vou ficar loira assim Loirosa Olha as ovelhas As ovelhas estão no piquete Gente a ternerada que nasceu Do vizinho Meu vizinho Roberto Estiver vendo esse vídeo Coisa linda viu Parabéns Um mais lindo que o outro Entra aqui Viva Arracha Ai o Viva Arracha Tá lá galega O Viva Arracha ainda está por casa Oi meu filho Que é muito lindo Deixa eu dar uma vinha aí pra galegos Deixa a galega se tomar uma vinha Deixa eu ter medo não Mamãe Aqui ó a mamãe A mamãe Cheirando Cheirando Não provoca Tirar uma alentada Olha que buçal lindo Gente Cavalinho Primeiro buçal da galega Da cavalinha Foi esse Agora vamos pra dentro Descer Oi meu filho O coisal lindo de mãe A galega Galega vem cá galega Deixa eu abrir aqui E já vi uma coisa preta no rastro Conheço Ah não Não começa Não começa Que eu tô sem tempo pra ti hoje Vou desensilhar O Ponte já deve estar lá comendo Vitona Minha flor Você não foi junto com a mãe Que coisa gente Que coisa Vou desensilhar Vou deixar os arreios Tudo aqui mesmo Viva rastro Tá me cuidando Eu acho que o Viva rastro Que é uma cenoura Agora ele viciou Nas cenouras Sai daí Sai daí Não vou poder botar ali Vou ter que botar aqui Esse carneiro vai Vai ruer Os arreios da galega Pronto Faz filmar E desensilhar ao mesmo tempo Que é fazer tudo ao mesmo tempo Prontinho O galega O filho vai ver as fotos Do ponte O que? O filho vai ver as fotos Do ponte O Tony descobriu Que a galega tem um filho A galega não né O filho da galega Tem um filho Do pelo da galega E ele tá assim Com felicidade Então é isso aí galera Um beijo do Viva rastro pra vocês Vem cá Um beijo do Um beijo do meu beijudo É muito lindo É muito lindo E eu gosto de julgar Tchau galera